Olá pessoas, eu sou o Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabujento, último crítico honesto do YouTube e hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto um pouco diferente, mas que tem a ver com o nosso universo de conteúdos e filmes e séries e seja lá mais o que você assiste e consome, pirataria. Tem uma empresa nos Estados Unidos chamada Muso, que é uma empresa que faz coleta de dados sobre filmes, séries, pra própria indústria de Hollywood saber como os filmes estão indo, como as coisas estão acontecendo. E eles soltaram agora, em janeiro, um relatório mostrando quais foram os filmes e séries mais pirateados no mundo, o que é legal, não é apenas nos Estados Unidos, são dados globais, e dá pra ter uma noção de como as coisas funcionam por conta da pirataria. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem, por enquanto, esse é o site da Muso, que eles fazem esse estudo, eles fazem os levantamentos de dados, tipo soluções pra criatores independentes, as empresas que trabalham com ele, Walt Disney, Amazon Prime, Lionsgate, isso é um sitezinho básico também, mas o mais legal aqui é que eles têm dados, e esse aqui é o relatório de 2023 sobre a pirataria em cima da indústria, são os dados de como a pirataria funcionou no setor digital no mundo, eu tô falando dos Estados Unidos, mas é mundo, e aí eles fazem um breve estudo aqui, e ó, aqui tem alguns dados, ó, que foram 229 bilhões de pessoas pirateando em 2023, tipo aumentou 6,7% em relação a 2022, que tinha sido 215 bilhões de visitas, foram 229 bilhões de visitas, e aqui, aqui tá meio estranho aqui, mas nesse canto aqui dá pra ver, ó, que a coisa mais, essa linha verde aqui, é televisão, séries, séries, mangás, animes, não, animes, aí a gente tem aqui publishing, que são livros, mangás, aí entra mangá, aqui embaixo a gente tem cinema, filme, e lá embaixo, pequenininho, meio misturado, tem música e software, isso é, esses são, na ordem, os produtos de, os conteúdos mais pirateados na internet no ano de 2023, aí é que tem um levantamento, os dados de televisão, tá dizendo aqui, ó, novamente um dado curioso, dos Estados Unidos, com 15% da pirataria, é o país que mais pirateia no mundo, e o Brasil, tá aqui em 13º, atrás da Indonésia, do México, da China, da França, do Vietnã, o Vietnã pirateia pra cacete, mas os primeiros aqui são Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, Canadá e Índia, os maiores países, o Brasil deveria estar por aqui, né, mas não tá, até porque a população desses países aqui são 5 vezes maiores do que, 5 vezes maiores do que o, a população brasileira, e tá dizendo aqui que os dados, ó, 63% é série, anime na televisão, né, 26%, futebol, esportes ao vivo, 9%, outras coisas ao vivo, esses são os dados baseados na televisão, o pessoal vê muito filme e muito anime, e aqui, uma pequena lista, segundo a Muso, das séries e animes mais baixados, e o engraçado é isso, a primeira aqui é The Last of Us, com 25%, o pessoal baixou muito The Last of Us, assistiu muito pirataria, e depois vem Silo, da Apple TV+, em último, e aqui no meio, é só anime, só anime, Juju Katsen, Villain Saga, The Eminence of Shadow, My Hero Academy, Mushoku Tensei, até só isso, que o povo, a molecada baixa, a molecada baixa muito anime, mas uma coisa interessante, ó, o povo também baixa conteúdo impresso, não é impresso, mas é digital, mangá, 70%, olha a linha verde aqui, ó, 70% da pirataria, em termos de publicações, são mangás, aí tem outras publicações, livros, audiobooks, etc, e tal, e aqui a gente fala dos filmes, os filmes que foram no cinema, o filme mais pirateado em 2023 foi Oppenheimer, depois vem Avatar, Avatar foi muito pirateado, ele é de 2022, mas foi pirateado em 2023, porque ele foi lançado no finalzinho do ano de 2022, então a pirataria mesmo só foi rolar em 2023, aí tem John Wick, capítulo 4, Transformers, o povo ainda gosta de Transformers, Gato de Botas, Missão Impossível, Guardiões da Galáxia, e o curioso aqui, ó, Barbie, tá aqui em oitavo lugar com 8%, Oppenheimer com 15%, Super Mario Bros e Homem-Aranha, através do Aranha Averso, e de novo o Brasil na 13ª posição, em termos de filmes, até porque a Índia, ela tem um mercado de cinema muito forte, a Índia tá em primeiro lugar com 30%, enquanto na televisão os americanos estão com 15%, a Índia nos filmes tem 30% da pirataria, depois vem os Estados Unidos com 6%, Turquia, Paquistão, Indonésia, Rússia, Ucrânia, e lá em 13º o Brasil, atrás do México, do Reino Unido e da Tailândia, aqui em filmes não aparece o Vietnã, o que é curioso, porque o Vietnã aparece lá em filmes, e aí tem o lance da música, pirataria de música, que o povo ripa os streamings de música, baixa, etc e tal. Um dado interessante aqui, essa empresa Muso, ela faz esse estudo dos dados faz 7 anos, e aqui tem um levantamento de como a pirataria funcionou nesses 7 anos, e aqui é interessante, porque você vê o verde, que é a televisão, séries e mangás, e mangás não, e animes, são as coisas mais pirateadas, saiu toda semana, são vários episódios por semana, e o povo pirateia, então é normal, o dado tá lá em cima. Aí aqui ele veio e aumentou, esse buraco aqui, é muito curioso, que é a pandemia, aí a gente tem uma leitura de como a pandemia funcionou, que começa em 2017, vai até 2023, setembro de 2023, mas séries, aí aqui na pandemia tem uma queda, não sei exatamente se pela falta de ofertas, como é que funcionou isso aqui, mas depois ele sobe de novo, e ele tá mais ou menos na linha. Os filmes, que é essa linhazinha azul mais escura aqui embaixo, ele tava indo também numa linha reta, quando chegou a pandemia, caiu muito. A leitura que eu faço aqui, dessa queda, é porque foi aqui que os serviços de streaming chegaram com tudo, que aqui que chegou HBO Max, aqui chegou Disney+, aqui chegou Paramount+, chegaram os serviços de streaming, então o público, eu percebi isso no público do canal, que eles pararam de piratear filmes, talvez isso também tenha a ver aqui nas séries. Então houve uma queda, depois acabou se regulando, o cinema tá ali mais ou menos, não tá maravilhoso no final. A curiosidade, tá aqui, a música também, esse verdinho mais claro aqui em cima é música, que foi caindo com as chegadas dos spotfys da vida, o que eu imagino que a pirataria de música caiu muito por conta desses spotfys, que tá tudo muito mais fácil, né? E aí aqui embaixo, ficou lá embaixo a música até 2023. Mas esse publishing, que são as publicações, livros, audiobooks, mangás, é muito louco que ela tava subindo, 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 mas bem na época da pandemia, deu um boom gigantesco, o pessoal começou a consumir muito material, livros e revistas e mangás e audiobooks nessa época da pandemia. Dá pra ver nitidamente que tem um degrau esquisito aqui. E aí, ó, depois disso, as publicações, elas subiram, passaram os filmes e estão quase chegando nas séries lá em cima. É uma diferença bastante gritante de um ponto ao outro, ó. Quando chega aqui na pandemia, bem na época da pandemia, que o aumento de consumo de mangás e outras coisas. É bastante interessante dar uma olhada, ter essa visão de como o consumo de pirataria pelo público funcionou. Porque tem até, como eu disse, a queda aqui, me parece nítido que é por conta dos serviços de streaming. Os serviços de streaming chegaram e deram uma abalada na pirataria. Mas depois ela voltou, pelo menos em séries aqui, ela voltou pro ponto que ela tava. Esses dados da Muso, como eu disse aqui, na parte de filmes, de séries, né, de televisão, mostra muito os animes. O pessoal consome muito anime. Tem outra, tem outro serviço que é o Torrent Freak. O Torrent Freak, faz anos que eles levantam os dados dos filmes e séries mais baixados mensalmente. Não é mensalmente, é semanalmente. E aqui eles têm os dados das séries. Aí séries, não entra aqui os animes, das séries mais baixadas de 2023. E aí a gente tem The Last of Us, Mandalorian, Loki e Asoca, Invasão Secreta. Ou seja, a Disney mandando bala aqui, né? The Last of Us foi um caso à parte. Todo mundo baixou, pelo que eu vi. Mas a Disney mandou bem. Depois a gente tem Silo, Monarch, Tulsa King, Genvi e Ted Lasso, da Apple TV, Apple TV Plus, Paramount, Amazon e Apple TV. A leitura que eu faço aqui, que as pessoas... Vocês podem reparar que não tem nenhum, não tem nenhum, nenhuma série ou filme mesmo, da Netflix, aqui nessa lista de mais pirateados do ano de 2023. Por quê? Não tem... Porque todo mundo assina a Netflix, provavelmente. Sim, eu acredito que sim. A qualidade das séries da Netflix são muito ruins, então ninguém quer baixar. Também acho que influencia, mas não acho que seja isso não. Porque, sei lá, tinha o... Como é o nome daquele anime que eles fizeram live action lá? O One Piece. O One Piece foi lançado e eles poderiam muito bem... O One Piece poderia muito bem ter aparecido nessa lista. E eu... Curiosamente não aparece. Porque eu imagino que todo mundo assina a Netflix. A Netflix domina o mercado do streaming de longe. E aí, o movimento do público, o movimento das pessoas, acaba sendo no procurar os serviços de streaming que ela não tem. Tipo, pode ser que muita gente não tenha o Disney Plus. Você assina a Netflix, mas não tem o Disney Plus. Por isso que Mandalorian, Loki, Asoca estão ali entre as séries mais perateadas. Apple TV Plus. Também acho que ninguém... Não é que ninguém assina, mas é uma quantidade muito pequena. Tulsa King. O Gen V, que é da Amazon Prime. Eu acho que a Amazon Prime tem um bom público, mas ainda assim não é um grande público. Apple TV Plus. Então, a visão que eu tenho é essa, no sentido de que a indústria da televisão, principalmente, ela tem um problema que as pessoas não assinam o serviço de streaming, porque os serviços de streaming, além de estarem caros, e cada vez mais caros, e cada vez mais complexos, e cada vez mais problemáticos, com publicidade no meio das séries, dos filmes, a Netflix, por exemplo. Eu cancelei a Netflix. Tem gente que acha até estranho que eu tenho HBO Max, eu tenho Disney Plus, eu tenho Apple TV Plus, mas eu cancelei Netflix. Não, Netflix eu não tenho, porque eu acho caro demais, e eu acho que o conteúdo da Netflix está bem fraco. Não tem nada ali que acho que valha realmente a pena a minha assinatura, o meu dinheirinho. Não consigo ver, assim, em princípio, um bom motivo para eu voltar a assinar Netflix nesse momento. Mas o grande público, a grande maioria assina. E aí, por conta disso, quem não assina Disney vai piratear as séries da Disney. Quem não assina Paramount vai piratear Tulsa King. Eu nem vi Tulsa King, mas é o oitavo mais pirateado do ano passado. Em relação ao cinema, eu acho que o problema maior mesmo seja o gap, né? Porque, por exemplo, o Oppenheimer, que é o filme mais pirateado do ano passado, ele ficou, ele é uma das maiores bilheterias do ano passado, mas ele ficou concorrendo com Barbie e Oppenheimer, né? Era Barbie e Oppenheimer. Então, metade das pessoas que assistiram Barbie assistiram Oppenheimer. Metade, não foi todo mundo. Porque Barbie tem, basicamente, o dobro da bilheteria de Oppenheimer. E aí, essas pessoas acabaram, quem não assistiu, por conta de money e acesso, acabou baixando. Então, eu imagino que Oppenheimer se tornou a maior bilheteria, a maior pirataria de 2023 por conta disso. Porque muita gente tinha que escolher. Vou ver Barbie, vou ver Oppenheimer. E quem não viu Oppenheimer no cinema, quem não deu dinheiro para fazer os 800 bilhões, 200 milhões, 900 bilhões, sei lá quanto que tem Oppenheimer nas bilheterias, bilheterias, acabou esperando para chegar na pirataria, nos torrents da vida. Aliás, falando em torrent, tem outra informação interessante aqui que eu não achei, mas deixa eu ver se eu encontro aqui. Na verdade, aqui, ó. Na verdade, cadê? Na verdade, as pessoas assistem em serviços piratas online. Não é baixar torrent. O torrent mesmo, baixar o conteúdo, é uma porcentagem 3%, 3,7%. 96% das pessoas assistem com serviços online que oferecem. Eu acho que, como que é, My Family Cinema, eu nunca usei esse My Family Cinema. Tem o streaming, tem vários outros serviços online que você assiste como se estivesse assistindo um serviço de streaming. Então, o pessoal consome esses animes, no caso aqui, né? Que, nesse caso, são os animes, mas eu acho que isso funciona para todas as séries. E o pessoal não baixa, não baixa mais. O pessoal não tem mais o costume de ficar baixando, pirateando via torrent. A ideia é assistir online, na televisão, no celular, no computador. Esse é o comportamento do grande público. E aí eu achei muito interessante esse relatório, mostrando os dados do funcionamento da pirataria, de como as pessoas estão, o que as pessoas estão assistindo. E como eu disse, é um dado mundial, não é um dado apenas dos Estados Unidos. O Brasil está lá em 13º, tanto em filmes quanto em séries. E eu achei muito interessante essa informação, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, falando um pouco de como as pessoas consomem essa pirataria. Mas, ainda assim, o pessoal assina, sim, muitos serviços de streaming. Como eu disse, é muito curioso não ter nada da Netflix entre os mais pirateados, porque o pessoal realmente assina a Netflix. Netflix é o rei dos serviços de streaming. E eu acho que vai continuar sendo o rei, mesmo com os problemas que tem oferecido para o público nos últimos anos. Então é isso. Espero que seja interessante essa informação que eu coloquei aqui. Espero que tenha ajudado vocês a terem uma ideia de como até a pandemia mudou um pouco do comportamento. O lance dos publishing, dos livros e mangás terem disparado na época da pandemia. E dos filmes terem caído, que eu acho que tem a ver até com os serviços de streaming que foram chegando. Eu espero que isso tenha aberto um pouco a sua cabeça de como funciona a indústria da pirataria. E seria interessante pensar em como a indústria de Hollywood poderia reduzir isso, acabar com isso, diminuir esse consumo. Porque naquele gráfico que mostra o passar do tempo, deixa eu ver aqui, dos últimos sete anos, não caiu. Por exemplo, você vê aqui que teve uma quedinha ali na pandemia, mas não foi uma queda gigantesca, não mudou muita coisa. Tem um degrau aqui, mas você vê a linha das séries aqui, até aumentou um pouquinho depois da pandemia. Agora, curioso mesmo, é que o publishing, as publicações terem subido tanto. Então é isso. Espero que você tenha curtido essa informação. Espero que funcione para você entender como funciona o mercado dos streamings, da pirataria, do cinema. E é isso, então. Se você gostou, deixa seu like, pede mais que eu faço mais. Se inscreve no canal, deixa seu like. Muito importante, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, não custa nada. A gente está precisando aumentar a quantidade de inscritos aqui para ver se o YouTube começa a entregar mais, porque em janeiro foi uma desgraça aqui no canal. Os vídeos não estão chegando em ninguém. Eu estou achando muito louco isso. Tenho 140 mil inscritos e dá 300 visualizações no vídeo. Ah, vai cagar, YouTube. Você está me sacaneando. Você está me sacaneando muito grande. Ainda bem que você é de graça. Se fosse de graça, eu cancelava. É isso aí. Beijo, abraço, aperto de mão. Se inscreve no canal. Manda esses vídeos para os seus amigos. E é isso. Fui!